E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui desse canalzinho, tá? Hoje é dia de vlog, segunda e sexta. Por enquanto teremos vlog, tá? Vamos ver se essa dinâmica nossa vai funcionar aí. Hoje é quinta-feira, tô indo no shopping, tô indo nos correios. Tenho que fazer algumas coisas por lá, trocar a película do meu celular que quebrou, esse aqui, né, que eu gravo aqui pro canal, que eu gravo os vlogs, então eu tenho que trocar a película. Vou caçar uns negócios lá, ver se eu acho um bombril. Será que eu acho bombril no shopping, gente? Não sei. Vou ver se eu acho alguma promoção lá, alguma coisa, né? Na verdade, eu não tô caçando nada, mas se tiver alguma coisa que eu olhar e gostar na promoção, eu compro, entendeu? Mas eu vou lá dar uma rodada no shopping, aproveitar pra fazer isso que eu preciso e também pra deixar uma correspondência nos correios que já faz, ó, séculos que eu tô enrolando pra fazer isso. Então, hoje é dia de vlog, tá? Meus amores, não se esqueçam que nós temos vídeo todos os dias aqui nesse canal, viu? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onze da manhã. Todo santo dia, Karen todo dia, viu? Karen todo santo dia. Nós já fazemos quase um ano que eu faço Karen todo dia, né? Acho que já passou de um ano, já. Tanto tempo que eu tô fazendo Karen todo dia, mas é isso, bora lá. Ó, vou mostrar meu lookinho de hoje, olha só, gente. Coloquei esse macacão, eu amo esse macacão, se eu pudesse eu tinha um de cada cor dele. Coloquei uma rasteira, porque eu vou andando pro shopping, né? Eu vou... é aqui do lado de casa, o Correios e o Shopping. Então, eu vou andando, então eu escolhi um lookinho bem confortável, sem make, né? Porque vamos usar máscara, né? Daqui a pouco a gente coloca uma máscara neste look. Mas só pra mostrar pra vocês, gente, ó. Eu adoro macacão, assim, meio mais largo, assim, sabe? Eu amo, eu não gosto muito dos justos, sabe? Inclusive tá aqui, ó, que eu tenho que botar nos Correios. Tá bem aqui no meu guarda-roupa, ó. Meio da bagunça. Mas então é isso. Agora, oficialmente, estou indo. Partiu. Já cheguei aqui no shopping. Já gravei vídeo pra vocês na Renner, de sapatos, acessórios, bolsa, cinto, brinco, a zona toda. E agora eu estou caçando um lugar pra trocar a minha capa, gente. Mas, assim, a película, né? R$ 79,90. Aonde que eu achei? R$ 79,90, gente. Não dá, não. Achei caríssimo. Estou descendo aqui nessa parte de baixo do shopping pra ver se eu acho mais barato. E aonde, onde, em outros lugares não tem, entendeu? Só achei um lugar aqui que coloca a película no meu, nesse modelo. Mas, enfim. Hora do almoço. Hoje eu mudei um pouco. Peguei um Big Mac. Eu sempre pego chicken, né? Coca, né? E batatinha frita. Esse é o almoço de hoje, gente. Ó, bastante ketchup. Porque eu gosto. E bora almoçar. Ó. Nem olhei pra ver como que tá meu lunch. É. Igualzinho o da foto, né? Só que não. Mas, enfim. Gente, acho que esse lunch não... Ah, não. É meu sim. O hambúrguer tá tão pequeno que eu quase não enxerguei ele. Mas é isso aí. Já estou aqui no shopping, né? Gente, eu tô tão feliz. Vocês já viram uma notícia agora? Vocês não têm noção da minha felicidade. Mas eu não posso contar por enquanto. Ai, Deus é muito bom, gente. Ontem eu falei com Deus antes de dormir. Vocês vão ter noção. Eu fico até emocionada por falar. Porque, assim, eu conversei com Deus muito ontem sobre isso que aconteceu, sabe? Ai, eu tô muito feliz. Sério. Só isso que eu tenho pra dizer. Eu tô muito feliz. E depois eu compartilho com vocês. Depois eu vim aqui falar. Lembra aquele dia que eu tava no shopping? Então. Eu vou contar em breve pra vocês, gente. Mas, assim... Nossa. Sabe aquela resposta? Tipo, meio assim, que você precisava. Tipo isso. Assim, ó. Eu tô muito feliz. Olha. Muito, 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 muito. Ai. Mas depois eu conto pra vocês. Agora eu tô indo embora pra casa. Já gravei alguns vídeos aqui. E... E vou pra casa. Tô muito feliz. Ah! Eu vou contar, gente. Não vou ficar fazendo muito segredo não, tá? Mas eu vou esperar tudo concretizar primeiro. Aí depois eu conto. Ai, estou em casa. Enquanto isso, tem uma máquina de roupa me esperando aqui pra eu estender. Que eu já deixei logo lavando. Pra na hora que eu chegar, ó. Eu me estender a roupa, né, meu amor? Porque, sim, amanhã a selva vem. Então eu já vou deixar tudo lavadinho, né? Porque a selva passa-roupa. Glória a Deus ela passa-roupa. E chegou um recebido pra mim, gente. Mas a minha cara, meu amor. Impossível. Olha aqui. Só de ver isso aqui, eu já sei que é a minha cara, gente. Ó, mais beleza natural e menos padrão. Foi a Bic, gente. A Bic Soler Naturals que mandou pra mim, ó. Eles lançaram essa linha Naturals, ó. E aí fala, você já se olhou no espelho hoje? E viu a mulher incrível que você é? Já percebeu como o seu brilho natural tem o poder de contagiar todos ao seu redor? Bic Soler quer levar ainda mais brilho, amor próprio, empoderamento e auto-assentuação para todas as mulheres. Conheça a Bic Soler Naturals e venha com a gente desfrutar o verão do jeito que você quiser. Sem rótulos ou estereótipos, ó. Mandaram uma cartinha super fofa e claro, né, gente? O novo Bic Soler Naturals. Olha isso. Eu amo levar pra viagem esse. Eu adoro, eu tenho vários já. Inclusive eu tenho aqui em casa ainda, dos que eu já uso. E aí agora essa aqui, ó. Veio com infusão de manteiga de cacau. Que legal. Ó, e aí, além disso, eles mandaram um espelho, gente. Acende essa luz aqui, o espelho. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É um espelho, ó. Deixa eu tirar aqui. Pra maquiagem. E aí você monta ele. E aqui tudo, ó. É luz. Ai, que demais. Eu amei. Amei real, né? Eu, agora que tô fazendo as consultorias, vou começar a atender minhas clientes. Olha o nojo. Ai, meu Deus. Amei, Bic. Sério. Que bonitinho que fica, gente. Olha isso aqui. Ai, que lindo. Ó. Eu tava doida pra... Ligar pra ver como é que ficava, ó. Ai, fica muito fofinho. Vou colocar na mesa, na minha mesinha de atendimento. Eu amei, 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 amei. Deixa eu ver se eu fico mais clarinha. Ah, não. Não dá. Pera aí. Vou ter que virar o celular. Ai, que jumenta. Senhor. Pera aí. Vou colocar aqui mais perto de mim, ó. Pra ver se dá uma iluminada. Tem que colocar perto aqui, ó. Dá uma iluminada em mim. Tá vendo? Ah! Eu já tô toda cagada, né? Senhor Jesus. Fui tomar um banho, né, Brasil? Porque, gente do céu. Já tava na hora do banho. Eu tô querendo comer um pastel. Vou ver se o Marcos vai querer ir comigo. Tipo assim, acho que ele não vai querer. Porque ele tá chegando tão tarde do trabalho, gente. Esses dias, por causa desse estranho de Covid, essas coisas. Então, ele tá chegando, tipo, muito tarde em casa. Eu vou depois ver que horas que ele vai chegar. Mas eu queria comer um pastelzinho. Mas acho que não vai rolar, não. Vai ter que ser comida em casa mesmo. Gente, tava agora no telefone com a minha mãe. Já jantei. Marcos, até agora não chegou. Falei pra vocês que ele ia dar uma enrolada, né? Fiz uma sobrecoxa na Air Fryer. E comi com salada. Porque já são nove horas da noite, né? Então, assim, não pensei. Eu não vou ficar comendo muita coisa. Gente, a... Não sei se eu já tinha falado pra vocês. A luz da cozinha. A lâmpada. Queimou. Então, eu estou sem lâmpada na cozinha. Aí tem um suquinho de maracujá aqui. Uma salada. E... Sobrecoxa na Air Fryer, gente. Sobrecoxa na Air Fryer. Fica muito bom. Sério. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou lavar essas loucinhas aqui do meu jantar. Eu não sei que horas que o Marcos vai chegar. Eu tinha hoje falado pra vocês que bom que a Selma vem amanhã, né, gente? Mas a Selma não vem amanhã. Ela vai ter o médico, vai ter os exames. Então, ela não vem. Poxa. Arrasada. Estou com S de saudade. Cheio de balada na cidade. Quem estava com saudade do sextou aí? Do sextou com S de saudade. Estou preparando um almocinho. Vou fazer arroz, feijão. Já fiz salada. Estou fazendo um peixinho que está no forno. Bem gostoso. Arrozinho, feijãozinho. Acho que vou gritar até um ovo. Estou animada, viu, gente? Estou animada, viu? Vou contar pra vocês. Meu arrozinho aqui. Vou temperar agora um feijãozinho com banha. E está aqui o meu peixinho. Ó, gente. Estou fazendo um peixe, ó. Com... Pimentões, tomate, cebola. Delícia. Só faltou uma azeitona. Deixa eu jogar uma azeitona ali agora, que eu lembrei dela só agora. O almoço pronto, gente. Olha, delicinho. Feijãozinho, arroz. Tudo feito na hora, né? Saladinha e o peixinho. Olha, e o peixe, gente? Super de boa. Eu fiz o quê? Eu coloquei o peixe temperado com manteiga, limão, alho, sal e pimenta do reino. E aí coloquei cebola, tomate, pimentões, azeitona, azeite. E coloquei no forno, ó. Fica bem bonito assim, ó. E fica bem gostoso, viu? Hum, delícia. Louças, lavadinhas, tudo certo. Agora eu vou me arrumar, que eu vou sair, gente, comprar um tempo. Bem, a louca, quero comprar uma Ring Light. E aqui em Belém, o preço é muito mais caro do que em São Paulo, vocês não têm noção. E o frete, quando você olha pra comprar na internet, o frete é mais alto ainda. Então como que funciona? O valor pra comprar é mais barato, mas com o frete fica quase o mesmo preço de comprar aqui, entendeu? Então eu vou, tô indo olhar uma, vou comprar aqui mesmo. Não tem muito jeito. Olha o meu cabelo, gente. Ó, vou falar, meu cabelo já tá zoado, né? Mas já tem quase uns 4, 5 dias que eu lavei. O creme da Rara Beleza, gente, não tem igual. Ó, meu cabelo dura horrores quando eu uso ele, ó. Mas o problema é que eu só tenho, acho que, mais um pote dele só. E aí mudou a fórmula. E eu ainda não testei a fórmula nova pra ver se vai dar certo no meu cabelo. Então eu fico com medo de ficar gastando, sabe? Aí eu vou usando os outros que eu tenho aqui. E vou guardando o da Rara Beleza, que é o leave-in que eu mais gosto, que eu mais amo. Que, tipo assim, pra mim, tudo pra mim, que não existe mais no caso. Mas eu vou testar a fórmula nova que eles fizeram em breve, né? Quando eu for lá pra Campinas. Mas, ó, dura muito mais o meu cabelo. Claro que tá cheio de frizz, né? Se eu quiser fazer uma revitalização aqui, eu posso fazer. Mas eu geralmente tenho preguiça de fazer revitalização. Eu prefiro lavar o cabelo todo e finalizar de novo, sabe? Porque aí tem que botar água, não sei o quê. Olha onde minha boca tá grande. Parece até que eu botei aquele trem lá de preenchimento, mas não botei não, viu? É só minha boca mesmo. Mas é isso, gente. Conversei fiado demais. Vou finalizar o vlog. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau.